Um quarto dos tubarões e raias do Atlântico Nordeste estão ameaçados. A partir do próximo ano, poderá ser proibida a pesca de seis espécies, se for aprovada uma proposta apresentada anteontem pela Comissão Europeia. No Terra Alerta de hoje, mergulhamos no mundo dos tubarões. O CIDADE NO BRASIL pelo qual as crianças perguntam quando chegam ao oceanário. Então e os tubarões? Quantos é que eles são? Quem são? O que é que eles comem? Se comem homens? Desde há muitos anos, os tubarões são tidos como o terror dos oceanos e que comem pessoas e são máquinas de matar. O que não é verdade, não é? Apenas alguns deles são predadores de topo dos ecossistemas e que são bastante importantes para o equilíbrio dos ecossistemas. Devido ao interesse do público por estes animais, o oceanário tem desenvolvido vários programas educativos. O mais conhecido é o Dormindo com os Tubarões. Já tivemos cerca de 12 mil crianças e adultos a dormir aqui, muito mais crianças, como é óbvio, a dormir aqui no oceanário desde 2002. Entre muitas outras curiosidades, quem percorre o oceanário fica a saber que os tubarões se reproduzem de diferentes formas. Esta é uma cria de tubarão-pijama, uma das espécies que põe ovos. São ovos que têm uma forma alongada, em que numa das extremidades têm como se fosse um novelo. Portanto, no fundo, isso serve para que a mãe ao colocar o ovo junto das algas, ou em rochas, ou em qualquer perturbarância, onde possa, digamos que, enrolar aqueles fios, de forma a que os ovos fiquem ali presos e não sejam depois também arrastados com a corrente. Apesar de serem peixes, a maioria dos tubarões tem uma vida reprodutiva semelhante à dos mamíferos, com maturidade tardia, longos meses de gestação e poucas crias. Por isso, as populações de tubarão não conseguem facilmente recuperar da pesca excessiva, nomeadamente para serem retiradas as barbatanas. Por cá, o motivo da pescaria não é a barbatana, mas nas lotas nacionais são desembarcadas, em média, 5 mil toneladas de tubarões e raias por ano. Além da pesca acessória, também se realiza pesca dirigida a algumas espécies de tubarão. Enquanto a pesca dos tubarões de superfície se manteve, aliás, se ampliou, se desenvolveu, nos tubarões de profundidade, houve um interregto, a partir do momento em que o óleo deixou de ter procura e valor comercial, parámos a pesca. Portanto, parámos a pesca aí cerca de 10 anos. Há dois anos, há dois anos para cá, onde a pesca desenvolveu-se novamente, dada a procura do óleo, dos fígados desses animais. Jerónimo Rato, presidente da Associação de Armadores do Oeste, não acredita que alguma vez a pesca venha a extinguir os tubarões. Opinião diferente tem João Pedro Correia, membro da Associação para o Estudo e Conservação de Elasmobranquios, ou seja, tubarões e raias. O biólogo defende o abate de embarcações em nome da conservação destes animais. As embarcações hoje em dia estão equipadas com sonares, com sondas, etc., com um conjunto enorme de coisas que as tornam muitíssimo mais eficazes na captura do que eram, por exemplo, há 10, 15 ou 20 anos. Portanto, temos de facto menos barcos na água, mas continuam a ser demais e cada um deles tem uma capacidade de captura infinitamente superior ao que tinha há duas ou três décadas. Nos últimos anos, dezenas de associações científicas têm alertado as autoridades europeias para a necessidade de tomar medidas de proteção às espécies mais ameaçadas. Esta semana foi divulgado um relatório da União Internacional para a Conservação da Natureza que aponta para que um quarto dos tubarões e raias estão ameaçados no Atlântico Nordeste. Não era novidade nenhuma de que a situação era dramática. Talvez não se suspeitasse que fosse tão dramática assim. Também esta semana, a Comissão Europeia apresentou uma proposta de interdição de pesca de seis espécies de tubarões e raias a partir do próximo ano, bem recebida por diferentes organizações não-desernamentais. Essa, sem dúvida, é uma das estratégias. Honestamente, não creio que seja a mais eficaz. É claro que proibir a pesca de algumas espécies tem algum resultado, mas genericamente não tem o resultado que se desejaria ter. Porque a verdade é que as espécies continuam a ser capturadas. Neste aspecto, o biólogo e o armador estão de acordo. Com o sistema de cotas, ninguém vai ao lado nenhum. Porque nós dizemos assim, as cotas deviam ser para cumprir. Certo é que ninguém as cumpre. Não há país nenhum que cumpra as cotas. Porque os dados são todos vicios. Bruxelas afirma que há espécies que continuam a ser pescadas para além do razoável e para manter a sustentabilidade do setor no futuro, é preciso pescar menos a curto prazo. Se a proposta da Comissão Europeia for aprovada em dezembro, será oficialmente interdita a pesca de seis espécies de tubarões e raias. Mas mantém-se a dúvida sobre a eficácia prática do estabelecimento de cotas zero na conservação dos recursos. Carla Castelo, Jorge Miguel Guerreiro e Pedro Carpinteiro, SIC.